O Nexo Kids, Instituto de Psicologia Aplicada, traz uma reflexão para esses momentos do final de ano. Com a palavra, o doutor Fernando Pessotto. Olá pessoal, meu nome é Fernando Pessotto, sou psicólogo aqui do Nexo Kids. Eu estou aqui um pouco para falar com vocês sobre essa época do ano, uma época de sentimentos intensos, uma época de troca de experiências e de relações. De forma geral, o ser humano é ritualista, ele passa por esses momentos de transformação. E o Natal, o final de ano, o início de ano, ele não deixa de ser uma dessas épocas. Algumas pessoas gostam mais, algumas pessoas se identificam muito, outras nem tanto. Mas de forma geral, ele tem esse papel de passagem e de um ritual de confraternizações, de trocas de experiências. Algumas pessoas podem achar que, até por causa de questões de mídia e questões de comunicação, sobre a questão da época, que tudo está dando certo para todo mundo e de repente para mim, que estou com algum problema ou eu tenho uma dificuldade com alguém, isso é algo ruim, que isso acontece comigo. E, na verdade, isso acontece com todos, com todo mundo, essas dificuldades. A questão é a intensidade ou a importância que eu dou para cada um desses momentos e para cada um desses acontecimentos. Então, é entender que é o momento, ao invés de pensar ou de entender que estou com uma dificuldade e tem algo de ruim acontecendo comigo, é o momento de buscar transformação. É o momento de poder ressignificar esses elementos ou essas dificuldades que eu tenho. Nessa época é que essas transformações acontecem? Não, elas acontecem em qualquer época do ano. Mas essa época, como eu disse inicialmente, é uma época de passagem, de ritual mesmo. A gente vê povos indígenas, por exemplo, que fazem grandes rituais para momentos importantes, de transição e não é diferente com a gente, momentos de casamento, momentos de aniversário. E essa é uma data social muito forte, que para alguns vão ter um significado religioso, para outros talvez nem tanto, mas não deixe de ser esse momento de passagem e de ressignificação daquilo que pode vir a melhorar na vida de cada um.